Fique atento às novas modalidades de golpe praticados contra a categoria. O SimproDF informa que as quadrilhas têm diversificado as modalidades criminosas na tentativa de lesar os professores e orientadores educacionais. Nas últimas semanas, o sindicato foi informado sobre novos golpes que estão sendo aplicados, todos praticados sob a promessa de recebimento do valor referente ao precatório, mas mediante o pagamento de uma taxa. Em um dos golpes, os criminosos utilizam uma suposta isenção do Imposto de Renda 2022 para praticar o crime. Os golpistas estão entrando em contato com a categoria, dizendo que o precatório está liberado e que precisa ser paga uma custa judicial para que o suposto valor seja transferido. Em seguida, os estelionatários informam que o professor, orientador educacional, tem isenção do Imposto de Renda e enviam uma declaração de isenção, juntamente com uma conta bancária de pessoa física para o depósito da taxa cartorária. Funcionário de escritório de advocacia. Em outra artimanha, uma pessoa, se passando por funcionário de um dos escritórios de advocacia que atendem o Simpro, entra em contato com a categoria comunicando sobre a liberação de um processo do PODGIS. A exemplo das outras modalidades do golpe, o bandido solicita uma transferência em dinheiro para que a vítima receba a quantia a que tem direito. Para ludibriar, os estelionatários dizem que devido à situação que o Brasil se encontra referente à COVID-19, as liberações estão sendo feitas de forma remota. Sendo assim, o professor, orientador educacional, teria de ligar para um número onde outro criminoso passaria a conta para a transferência. E somente após isto, o escritório falso liberaria o valor que nunca chega. Ticket alimentação. Em mais uma versão utilizada pelos estelionatários, um professor foi contatado e informado que havia sido autorizado o pagamento de R$ 108 mil referente ao precatório do ticket alimentação, ação movida por um suposto escritório jurídico do Simpro. Porém, para receber o dinheiro, o educador deveria pagar as taxas, valor totalmente indevido, uma vez que o sindicato nunca solicita nenhum tipo de transação bancária para que professores e orientadores educacionais recebam vantagens financeiras. Para identificar se a ligação é um golpe, basta ficar atento ao pedido de qualquer tipo de taxa, valor, dinheiro para recebimento de precatório. Caso a pessoa peça dinheiro, tenha a certeza que se trata de um golpe. Funcionário do BRB, em outra modalidade criminosa, os bandidos ligam pelo telefone 3322-1515, contato oficial do Banco de Brasília BRB, mas clonado, informando que o banco fez um PIX por engano para a conta do professor ou orientador educacional, solicitando a devolução do valor. Além deste procedimento, os estelionatários também ligam dizendo ser de uma empresa jurídica ligada ao BRB, fazendo a cobrança de tarifas não pagas. Na maioria das vezes, os falsários enviam um link ou pedem dados para corrigir o problema, e até mesmo solicitando dinheiro. Não abra o link, não forneça dados ou transfira qualquer quantia em dinheiro. Trata-se de um golpe. Leilão de precatórios. Além de todas as modalidades de golpe, o Simpro alerta sobre a venda dos precatórios. Diante das ações judiciais propostas pelo sindicato, muitos têm garantido o direito de receber o valor do precatório e, a partir disto, são abordados por advogados ou outras pessoas para vender seu benefício. Ocorre que, muitas vezes, esses profissionais não explicam aos professores e orientadores educacionais as consequências e possibilidades de recebimento dos valores inscritos em precatório, dando a entender que a venda é sempre o melhor negócio. Em razão de recorrentes reclamações de professores que se sentiram lesados por vender seus precatórios e depois descobrir que tinham outras opções, o Simpro informa que, antes de vender, é importante ter ciência de todas as opções existentes. Primeiramente, é importante esclarecer que existem prioridades nos pagamentos dos precatórios para os maiores de 80 anos, maiores de 60 anos, portadores de doenças graves e deficientes. Estes grupos têm direito de receber o benefício com prioridade. Diante da preocupação do Simpro com os golpes praticados por criminosos nos últimos anos, os diretores do sindicato Dimas Rocha e Sílvia Canabrava, juntamente com o advogado Dr. Lucas Mori, falaram um pouco sobre o assunto que tem afligido a categoria. Confira no vídeo. Confira no vídeo.